E aí, ela é a questão do vídeo, pegou um papo mais. Hi, good horas, tudo bem com vocês? E amanhã vai ser a nova série que se chama Kawato? Não sei. Grupo de pererecas ou grupo dos amigos? Não, série dos amigos ou série de pererecas. É. A gente vai botar série dos amigos que é melhor. Série de pererecas é um nome horrível. E é um vídeo de Minecraft, então vamos para o Minecraft. Se ele fosse carregar, né? Sabe? Tá muito crachado. Por causa que você mandou que eu vou aumentar a tela e crachou. Então a gente vai fechar o jogo e vamos coisar. Duvido. Aí vamos carregar ele. Aí quando ele carregar, a gente vai aumentar a tela pra ficar melhor pra vocês. Duvido, duvido. Vou botar de novo. Tá amarrado, Deus me livre. E vamos dar uma pausa aqui no vídeo. Amor, tem que botar tudo de novo. Aí vamos dar uma pausa aqui. E vai demorar mais ainda. Aí vamos dar uma pausa aqui no vídeo. Gente, voltamos e olha esse barulho macabro. Acabou. Estava rolando um barulho bem estranho aqui. Enquanto o PC é crachado aqui do carro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ouvem. Vocês vão ouvir agora. Peraí, eu vou sair daqui. Ó, vocês vão ouvir o barulho. Isso se o telefone da mãe dele tiver pegado o barulho. Eu peguei. Quando comecei o barulho. Duvido. Duvido. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o barulho macabro. Olha, ele é muito macabra. Olha. Aumente o volume. Intei. Pessoal, ouvi. Eu tô gravando pelo YouTube. Aumentei. O que que tá aí? Estou gravando. Eu vou gravar pra mim. Olha. Olha a galera. O que que tá aí? Não, todo mundo tá vendo pra cara. A verdade só eu, né? Gente, voltamos. Olha esse barulho pra cá. Acabou. Estava falando um barulho bem estranho. Mas tava bem estranho mesmo. Não deu pra ouvir ali direito. Mas deu... Foi bem estranho o barulho. Sendo que tava... Essa caixa aqui macumbada. Tá arrependida. Não, Jesus. Tchau, tchau. Carregou, pessoal. Descrachou. Me passa o meu crédito. Nem instalou. Tá quanto? Não sei. Por cento. Não sei. Ali, gente. Carregou o PC. Por isso que demorou. Você botou aí, maldito mundo do infinito. Não é do infinito. Não, não. Tô, viu? Aham. Mundo plano. Tem árvores. Aham. É o mundo de... Por isso que tá crachando. Então, galera. Não se esqueçam de passar no canal aqui amanhã. Que vai ser a nova série. Série do... Grupo... Vou tear e termino. Olha o Cauã. Adulto. Criança, na verdade. Ele não é adulto. Olha essa coisa. E ele bebeu parecendo o Tutuca. Se vocês conhecessem pelo menos o Tutuca, nem é sal. O Tutuca é... Um garoto que apareceu no vídeo que o neném estava. Que ele até falou assim. Que ele até fez assim. E me deu salgadinho. Que não era salgadinho. Era amendoim. Que ele falou. Compre se você tiver dinheiro. E também o vídeo com a nova parte de ponte. Que eu parei de gravar o vídeo. Porque ela falou. Oi, meu amor. Foi aquele garotinho. Olha. Vê se tá igual. Parecia ter irmão gêmeo. Olha esse aqui. É ele. Sem sorriso nenhum na cara. Eu fico com uma cara feita. Eu não sou rindo. Não, era porque você estava triste. Não, porque eu... E horrendo. Olha aqui. Como essa coisa aqui. Que ele sorriu. E olha essa coisa. Como que ele sorriu. Tá parecendo. O que que tá parecendo? O bicho macabra. Então, galerinha. Vamos mostrar aqui a rua. Pra quem não sabe... Nossa, quem que olha pra vida? Eu vou falar a fala de todos os participantes. A fala do participante do Cauã é... O começo do vídeo. O que que você fala? O GL. Fala aí. E a galera, o GL aqui. A minha é... Hi, good girls. Tudo bem com vocês? E a da Letícia é... E aí, galerinha? E o do neném, ele não fala. Ele só fala oi. Ele fala... Gente, eu faço a língua do neném. Ele fala chaticeis. Ele fala oi. Ele fala chaticeis. E o Robert não aparece muito no canal. Então, ele não tem fala. Como o Davi também. É, que o Davi se esconde toda hora. Porque ele tem medo. Não, porque ele tem vergonha de aparecer no nosso canal. Porque ele acha que ele vai passar mico. Mas, se ele fazer qualquer coisa com a gente, tipo assim... Fazer a gente passar mico no canal dele. Ele sabe que eu posso fazer um vídeo mostrando ele. E mostrando que ele não tem canal. Ele falou que tem canal. Ele tem muito canal. Que a gente já procurou no YouTube mais de milhões de vezes. E nunca achamos. Ele falou que é um erro de YouTube. Aham, gente. É um erro de YouTube pra um canal ficar invisível. Se fosse isso meu, nem estaria no ar ainda. Pelo amor, né? É mentira. Ele... Então, a gente pode mostrar, fazer um vídeo. E ele falou, mas ninguém vai assistir. A gente falou... É só colocar o nome de um YouTuber. Que vai um monte de gente assistir. Inclusive, da manquesa que apareceu. Que era ela fake. Porque ela não joga Minecraft Podcast Edition. É. E já tá com cento. O Beto até poderia... Já tem cento. Oi, Alice. Você vai aparecendo no YouTube. Olha ali. Ai, que nojo. Que nojo. Ela. Muito obrigada. Então... O que é que ele já tá com cento? Já tá com cento e alguma coisa de visualizações Só colocar o nome de youtuber Um monte de gente vai assistir Aí ele vai apagar mico Não é, Cauã? Por quê? Ele vai apagar mico se a gente... Ui, meu Deus! Se a gente fazer um vídeo Falando que ele não tem canal E botar o nome de um youtuber Aí vai aparecer Vai vir um monte de visualizações Como o da Moncase Então Vamos terminar o vídeo por aqui Então, agora se inscreva no canal Falou, Zee, fui! Tchau, pessoal!